A CIDADE NO BRASIL 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 E qual a origem disto? E Emmanuel vem lhe esclarecer Não são palavras minhas São palavras que nos chamam muito a atenção Quando Emmanuel diz que aqueles são um grupo dos espíritas Por trazerem a consciência do tempo perdido Lógico que essas leituras, esses estudos Não são apenas para nos colocar a espada nas costas Mas são efetivamente para transformar Como tem o conceito máximo da doutrina espírita E do espírito trazido por Kardec Que reconheceremos o verdadeiro espírito por sua transformação moral E empenho que empreenda em vencer as suas más inclinações Então, essa é a nossa grande perspectiva E eu não tenho dúvida que quando esses espíritos Benfeitores para todos nós nos escrevem essas palavras Não são palavras inquisitórias Nem palavras de desmerecer nossos esforços Muito ao contrário São palavras para nos estimular cada vez mais A sermos vencedores sobre nós mesmos E aí continua essa belíssima introdução Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade Olha só que nós conhecemos Parte dessa verdade Seria uma presunção falarmos que conhecemos a verdade Até porque estamos muito distantes Inclusive de nós mesmos Mais aflitivas Mais aflitivas se nos revelarão As consequências da nossa própria temorizia Então que estejamos atentos a isto É isso que nos chama a atenção Emmanuel logo no começo dessa obra Para falar efetivamente Das dores que passam esses espíritos Das reencarnações compulsórias Que esse livro nos mostrará Como é o caso do Túlio Massini Das Das assertivas e logística da espiritualidade Para que o Caio se adeque novamente ao próprio Túlio Para que o desidério se rearmonize Com a condição do amâncio E toda essa sorte de envolvimentos e tramas espirituais E a misericórdia divina Ligando-nos através da consanguinidade Para equacionar os nossos problemas pessoais Então começa com a informação belíssima Da própria Eveline Serpa Ainda na vida física Que nos mostra uma ligação Ou uma confirmação da questão 621 do livro dos espíritos Quando questiona Kardec Onde está escrita a lei de Deus E a resposta na consciência Quando ela Divagando em seus pensamentos Em conversa Já com Ernesto Fantini Também na ocasião evidentemente Vivo fisicamente Ela diz exatamente o seguinte Admito que os males Que os outros nos façam Como parcelas de resgate De nossos pecados perante Deus Olha que consciência belíssima Não é? E lógico que essa consciência Não poderia estar fora Daqueles que frequentam verdadeiramente A igreja católica Tendo realmente o saber De que os males sofridos Nada mais são Do que um resgate O termo é esse E Para completar A tese espírita De que a lei de Deus está em nossa consciência Continua ela Os males que fazemos São golpes Que deferimos Contra nós mesmos Olha que beleza Então isso é um conceito máximo É um conceito espírita Absolutamente espírita Que nos fala das provas Das expiações Nos referenda A lei divina De ação e reação Em que efetivamente Nós construímos A nossa felicidade Ou a nossa desdita Mas isso estava vindo Do pensamento De uma conversa De uma pessoa Com formação católica E já O nosso querido Fantini Que trazia uma consciência Absolutamente rebuscada De conhecimento O livro mostra Que ele tem uma vasta cultura Ele nessas relações Nessas relações Com Com a religiosidade Ele conflita um pouco Evelina falava isso Para referendar Inclusive Seus votos De confissão Que se via para ela Contra Contra veneno Certo? Para que ela firmasse Afetivamente Seus compromissos cristãos Já O Ernesto Para conceituarmos Aqui A personalidade Desses dois espíritos Ele Embora Já Voltado Um pouco Para Uma crença Para além Da vida física Ele Coloca Peremptoriamente Peremptoriamente Que não seria um sacerdote Que iria lhe oferecer Esse Esse Conforto Esse Conforto Que não Que não dependeria Disto Não Dependeria Deste ser Para isto Nós não estamos aqui Absolutamente Nem enaltecendo Nem criticando Só estamos Formando Para nossos Queridos Companheiros Que nos escutam Essa Essa Dualidade Desses espíritos Ou essas Personalidades Desses espíritos Melhor dizendo Então Lógico Que eles Estão Em Doenças Terminais De Absoluta Impossibilidade De cura A espiritualidade Já está presente Para trabalhar E promover Esse desencarne Da maneira Mais Suave Possível É tão verdade Isso Que ambos São acolhidos Quase que De imediato Ao mundo espiritual A região De que serão Agora Retratados E Passarão Para a Conscientização Da sua Própria Condição E neste Desencarne E nesse Despertar Na vida espiritual Surge as informações Claras Já Trazidas No Pentateuco Espírita Tanto No Livro dos Médiuns Quanto No Céu e Inferno Somando-se também Obras Póstumas Mas aí É uma compilação Que nós fizemos Dados escritos De Kardec Sobre Sobre o Torpor Da morte Física Então Evelina Para ela Ela havia despertado De um sono profundo Segundo E ficava se perguntando Como passei por uma amnésia Dessa Como não me lembro Das coisas Começou A princípio A relatar Para nós Desse indescritível Pesadelo Que lhe conturbara O repouso Começante Sofrera Para ela Uma síncope Inexplicável E aí Se via agora Num mundo exótico Que Remostravam Condições Muito próximas Da sua realidade Encontrou-se Efetivamente Num ambiente Reconstituído Teria 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 Nessa Nessa Imersão E aí Quase que Uma 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 Sentença Para todos nós Antes Desse sono profundo Relata Tanto ela Quanto nos relata Também Ernesto Fantini Visitado Toda a sua Reencarnação Voltada Aos tempos De infância Voltado Quando Houvera perdido O pai Embora em idade Muito jovem Ela Ela relata Nesse despertar Que viveu Tudo aquilo Agora vive Em uma condição diferenciada E vive Com a consciência Atual Então Embora ela tenha se visto Criança Ela viu Todas as passagens De sua vida Viu A novo Novo casamento Do pai De um padrasto Que lhe foi Muito íntegro Muito Muito Comprometido De seu casamento De suas frustrações Na condição Da maternidade De abortos Espontâneos De sua vida Lhe viu Inclusive O desenvolvimento Da doença E tudo isso lhe passou Né? Em rápidos minutos E entrou nesse sono profundo E agora desperta Num ambiente Quase que familiar Diferente Mas quase que familiar Né? Sentindo-se realmente Hospitalizada Né? Em um novo ambiente E se perguntava Porque Diferente do Fantini Que Que simplesmente Desencarna Na mesa cirúrgica Ela volta Para casa Etc Mas Num desmaio Dentro de sua casa Ela realmente Não retorna mais E Mas já se encontra Agora Em um novo ambiente Mas é esse Torpor Que tanto ela Quanto o Fantini E também relatam Fantini é a mesma coisa Que vivencia A sua infância Vivencia Seu grande trauma Não é? Que é Imaginar Ter levado a morte A um 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 Quase amigo Falarmos Amigo É uma coisa Difícil Porque um amigo Jamais Pensaria em matar o outro Mas pelo menos Um Uma pessoa Do seu convívio Que é o desidério Que passa A A Ser um obsessor Da sua própria Ex-esposa Embora Não tenha sido ele Efetivamente Que tenha cometido o crime Então Esse Essa Situação Dela E Essa nova Maneira De perceber A vida Também percebe Ela Uma leveza maior Uma Cura de todas As dores Um Refazimento Físico Absoluto Sente-se Extremamente Bem E Começa A questionar Né A A Não Presença Dos entes queridos Né E nesses Mesmos momentos Né Ela ainda está Ligada Ao quarto Né Entre aspas Do hospital Espiritual Né Entre aspas Porque Porque Nós vivemos Né A plenitude Do espírito Mas Às vezes Até Chegam a questionar Essas realidades Como se não fossem as obras divinas Né Absolutamente Criações da mente Né Costumamos dizer O universo Nada mais é Do que uma expansão Da mente De Deus Então A obra no mundo espiritual Nada mais é Do que Expansão da mente Dos benfeituras espirituais Né Para Ainda Nos acolher Nessa condição Muito materializada Que nos apresentamos Então Nesse belo e grande hospital Ela está sendo Né Acolhida Mas Atenção Olha as criações mentais Aí Quando ela Começa a questionar A ausência De seus familiares A não presença Do seu marido Né Da própria mãe Né Como a abandonam Nesse hospital Né Absolutamente Desconhecido Ela Prende-se A vida física Ela Da volta Aos conceitos E Quase que De imediato Ela Começa A sentir De volta Os padecimentos Físicos As dores As dificuldades Né E Clássicas Da patologia Que ela vivia Fica para nós Né A consciência De que O espírito É o grande Comandante De absolutamente Tudo Das nossas dores Ou da nossa cura Das nossas prisões Ou da nossa liberdade Trazendo a frase Do meu amado pai Né Que O espírita Né Deve saber-se Espírito Permitam-me Acho Que isso É a melhor Síntese Que encontro Né Saber-se Espírito Talvez Seja essa Grande luta Da espiritualidade Para conosco Nessas obras De André Luiz Né Que nós Somos os Detentores De nós mesmos Das infinitas Possibilidades Que temos Quando Mergulhamos Efetivamente No propósito De libertarmos Das correntes Físicas Libertar-se das correntes Físicas Não é Negar A vida física Muito ao contrário Disso Né Vivemos a plenitude Da atualidade Já que estamos encarnados Vivemos Com a dignidade Cristã De que a matéria Nos imponha Inclusive De suas necessidades De toda sorte Vai vivermos Com essa dignidade Cristã Para que As viciações Para que O homem velho Não venha Nos prender As próprias dores E quando Nós lemos isso Nas obras Nós vemos Como é Um estalar de dedos Voltarmos A essa condição De materialidade Não é Quando ela Relembra E prende-se As suas As suas Condições Da matéria Requisitando Inclusive A presença E reclamando Desta Desta omissão Entre aspas Né Porque ela não se sabe Ainda desencarnada Dos seus familiares Ela volta Absolutamente A sua questão A sua questão De materialidade Vivemos Na matéria Com a dignificação Que a vida material Nos Exorta Então Passado Se o tempo Né Ela consegue Novamente Né A condição De sair Do quarto Hospitalar Né Consegue fazer Seus passeios Né No ambiente Né Na colônia espiritual Né Descobre-se realmente Num grande hospital Com um belíssimo pátio Com muitas pessoas Né Começam Os dois Né Nesse reencontro Em diálogos Né Imaginando-se Realmente É Enlouquecidos Porque Estão presos Ao hospital Julgam Que A doença física Tenham levado A eles A um problema Psiquiátrico Absolutamente Da mente Humana Do cérebro Melhor dizendo E que Eles estão Passando Num tratamento Onde são proibidos Inclusive Da visita familiar Mas Começam a dialogar Com as pessoas Né Com os espíritos Também desencarnados Né E começam A lhe chegar Rumores 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 De que Eles Já estariam Mortos Fisicamente Isso Nós vemos Com muita beleza Porque se Há algo Efetivamente Que a doutrina Espírita Nos traz E nos traz Não para os espíritas Nos traz Traz para a humanidade Né É Que a morte Não existe Não vou dizer Que não cause dor Que não cause sofrimento Que as saudades Não nos abalem Né Não Não Participamos Da ideia De que não devemos chorar Né O choro da saudade O choro Da Da Gratidão Né É uma prece Para os espíritos Né O choro que prende Nossos entes queridos É perturbante Né Então Mas Mas Que ela efetivamente Não existe Não existe Né Os espíritos Eles Quando Libertos Quando Efetivamente Evoluem Eles Estão Eles Vão Estão Em todos os lugares E se fazem sentir Efetivamente Nós Ainda Não despertamos Em nós Nossa potencialidade Espiritual Mergulhados Na matéria Densa E digo de mim Por favor Estão muito longe Dessa transcendência Não é Mas mergulhados Aqui Nós nos Limitamos A usar Apenas Os sentidos Da matéria Apenas Vemos com os olhos Apenas Apenas Escutamos Com os ouvidos Apenas Sentimos O paladar E o olfato Com as células Específicas Para isso E Necessitamos Inclusive Do toque Mal Sabemos Que A presença Dos espíritos Evoluídos Sufocam Às vezes Positivamente Inspiram Com os seus Hálitos Superiores Mas Isso Não deveria ser Para nós Nenhuma novidade Influem os espíritos Em nossos atos E pensamentos Muito mais do que supomos De ordinário Eles nos dirigem A espiritualidade E as obras De André Luiz Absolutamente Em Consonância Em Assertiva Em Leitura Da doutrina espírita Ela Nos reforça Todos esses conhecimentos Mostrando Efetivamente Que os espíritos Que não há Essa dicotomia Entre Vida física E vida espiritual A uma vida espiritual Plena Constante Eterna Imortal Que somos Que de vez em quando É entreportada Pela vida física E nesses despertares E nessas confusões Que os dois se encontram Embora Ver-se vivos Não é E acreditarem efetivamente Na vida espiritual Eles não compreendem Como 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 falam Que eles estão vivos E aí começam a A visitar a obra Esses espíritos Dos instrutores O primeiro O primeiro contato Que eles têm Para serem esclarecidos É do irmão Cláudio E Lógico Que nós Não Não Poderemos Furtar A informação Trazida Por esses espíritos Superiores Nesse breve Passeio Pela obra E nos diz O irmão Cláudio Que a vida na terra Deve ser Interpretada Interpretada Como um trabalho Especial Para o espírito É Lógico Né Eu não tenho Dúvidas Nenhuma De dizer Que somos Estagiários Da vida Plena Do espírito A terra Nada mais É Que um ambiente De adequação A plenitude Espiritual Ou a vida No mundo Espiritual Aqui Recebemos O privilégio De frequentarmos Casas espíritas Mas Seria realmente Uma presunção Muito grande Imaginarmos Que somos Nós Os fazedores Da caridade Os contribuí Os que fazem parte Da contribuição Do mundo Não A bem da verdade Recebemos A condição De frequência Da casa espírita Para expandir Nossa família Espiritual Para Aprendermos A amar Os diferentes Para Exercitarmos A compaixão A tolerância O Compadecer Padecer Né Esse verbo Fantástico Que Que Esmiuçando A A A ele mesmo É Padecer Junto Né E essa é a grande verdade Então a vida física Nos traz essa informação O irmão Cláudio É Um trabalho Especial Para o espírito Continua ele Cada qual Nasce para determinada tarefa Com possibilidade De evolver Para outras Lógico Nós não estamos Absolutamente É Numa Predestinação Né Engessada Muito ao contrário Existe um planejamento Certo? Esse planejamento Pode abrir-se em leques De possibilidades Que nós até desconheçamos Né Como esse planejamento Pode até ser Reduzido De acordo Com as nossas As nossas atitudes Atuais Sempre mais importante Nesses 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 leques De abertura Continuando dizendo Né E por isso Que veja que beleza Não Não nos será possível Arrebatar as criaturas Os princípios religiosos Que dispõe Sem prejuízos Calamitosos Para elas próprias Né Então Nesse belo Planejamento Nessas ideias Que vivemos O irmão Claudio Começa A tentar Catequizá-los Para a realidade Do espírito Né A espiritualidade Nunca Será Agressiva Né Poderíamos Poderíamos Espíritos Fortemente O irmão Claudio Confirmar Para eles Olha Já passou A passagem se deu Vocês estão desencarnados Mas olha Se a vida na terra É um experimento Para o espírito Também a vida No mundo espiritual Não pode sofrer Pancadas Né Então devagarzinho Ele vai Começando A dizer-lhes Que não está ali Para conflitar Com suas religiosidades Ou suas crenças Ou até a descrença Como mostra O Ernesto Fantini E nos dá uma lição Fantástica A ciência avançará Desvendando segredos Do universo Resolvendo problemas E suscitando desafios novos A sua capacidade De investigação Não é E E Isso está na base De nossa doutrina Algumas pessoas Questionam Não é Mas ora Por que os espíritos Não escreveram logo? Por que recorrer Às mesas girantes Né A um envolvimento Tão pesado De fluidos Ou de um gasto Fluídico Né Nos efeitos físicos Quase que inimaginável Para o tempo de hoje É porque isso segue Uma lei divina Simplesmente De nos fazermos aptos Ao conhecimento Né E isso está na base De absolutamente tudo Né O conceito Muito embora belíssimo Da graça de Deus Que entendemos Como misericórdia divina Como expansão Do amor divino Né Ele não pode ser interpretado Como privilégio Né Ou como omissão De nossas possibilidades Né Para nós Para nós Né Não existe a A palavra apenas graça Existe a Conquista Das nossas possibilidades Então da mesma maneira Começa a fazer a analogia Que a ciência avança De acordo com as nossas capacidades Investigativas Mas ainda assim Nós Não alcançaremos a plenitude Dessa ciência Sem a fé Sem a fé Que sustenta As realizações humanas Conceito Absolutamente Cristão Né E uma leitura Espírita de fé Raciocinada A fé É a grande Motivadora Vamos encontrar Na conclusão Do livro dos espíritos Uma frase Importantíssima Que vemos repetindo Algumas vezes O espiritismo É o mais terrível Antagonista Do materialismo Essa é a condição De nossa fé Enquanto Os homens Ou até mesmo Nós espíritas Estivermos mergulhados Na materialidade Nós jamais Alcançaremos Essa plenitude Científica Mesmo Tendo Talvez A ciência Plena Mas Se eu não a tiver Nesse conceito De fé Nesse conceito De Transformação Do mundo Nesse conceito De sermos Nós Copartícipes De Deus Na própria Transformação Do mundo Nada Me valerá Esta ciência Então São palavras Apenas Que o irmão Cláudio Começa A suscitar Nesses dois espíritos Que Desconhecem A própria condição Da morte Física Mas Que já O chama Para a sua Grandiosidade Espiritual Grandiosidade Essa Que nos Acompanha A todos Nós Um espírito Renasce No mundo Físico Tantas Vezes Quantas Se façam Necessárias Para Utilizar-se Utilizar-se Da própria vida E dele mesmo Para Aperfeiçoar-se Para Lucificar-se E aí Vem uma frase De Joana de Ângeles Dos seus Neologismos Que ela tem direito Por ser uma profunda Conhecedora Da língua De nos chamar De lucigênitos Não sei se já viram isso Joana de Ângeles Nos diz que somos Lucigênitos Filhos da luz Então é importante Veja como A espiritualidade superior Chama a atenção Realmente Da necessidade Da vida física Falamos há pouco Nós não estamos abrindo mão De viver a plenitude física Quando elegemos Lucificar o espírito Eu posso Absolutamente E nos é dado esse direito De percorrer todos os campos Das sensações Posso usar divinamente Minhas papilhas lustrativas Sem me tornar um glutão Ou um viciado Em qualquer coisa Posso sentir os perfumes Do mundo Sem prender-me a esses perfumes Podemos ver a beleza do mundo Sem as maledicências A que nossos olhos Nos retratam E eu posso Tocar Sentir Sem que isso Me faça ferir-me A alma Ou macular-me A própria existência Então essa é a função Da vida física Porque não encontraremos A plenitude No mundo espiritual Se não Passarmos Pelas provas A que todos nós Estamos sendo submetidos Nesse momento De vida física E a medida Continua Irmão Cláudio Em que nos aprimoramos Vamos percebendo Que a existência carnal É um ofício Ou missão A desempenharmos De que dará De que daremos Conta certa Ao término Ao término Da empreitada Estava indo Também Quando nos joga Essa 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 responsabilidade Nas costas Olha Tudo bem É toda essa beleza É toda essa harmonia É toda essa Essa perspectiva divina Mas saibam Que a conta certa Terminará Né E nós Seremos chamados A responsabilidade Por isso Não Né Né O próprio Fantino Começa a questionar Mas peraí Como é que é isso Para todos é igual Todos são recebidos aqui Todos Todos são São Acolhidos Não Cada qual de nós É um mundo Por si só Né Isso retrata A grandiosidade divina A imensidão divina A condição infinita De Deus Que Pelo menos digo de mim Não tem condições Minimas De compreensão Né Quando Um espírito superior Nos diz que nós Somos um mundo Por si só Né Ele mostra Primeiro o conceito De individualidade Absoluta Né E ele vai falar Sobre isso Nós somos Individualidade Indivisíveis E únicos Para Deus Então As nossas Possibilidades E a nossa Ligação Com o Pai E a nossa Assertiva De sermos espíritos Superiores Estar Na condição Da própria Criação Nós Somos Indivíduos Criados Criados Com a tendência Da perfeição Ou com Meta Da perfeição Então Não é igual Para todos Né Há lugares Né Onde nós Vamos nos afinizar Que talvez esteja Muito distante Desses hospitais E aí também Nos cabe Outra reflexão Como Ledores e Conhecedores Das obras De André Luiz E dessa série A vida No mundo espiritual Escutamos Eu acho que já Retratamos isso Já falamos isso Nas três gravações Que antecedem a esta Né Sobre Essa tese Que não encontramos Em nenhum local Né Em nenhum livro Espírita De que nós Deveríamos Pagar Né No pedágio Nos umbrais Nos mundos De sofrimento Absolutamente Absolutamente Nós somos Individualidade Né Nós seremos Medidos Sempre Como Indivíduos E Como Recebemos E Encontramos isso Já que não Temos a condição De compreender Deus Mas Temos As virtudes Que podemos Encontrar Em Deus Isso está No livro dos espíritos E das virtudes Não é Estalar A bondade Soberana Ou Bondade Absoluta Obedecendo Obedecendo Efetivamente Lógico A uma lei de justiça Mas uma lei de justiça Que ultrapassa A nossa Consciência De justiça Porque para nós Às vezes Estamos muito mais Presos A condição Da lei de Italião Não é Do olho por olho Dente por dente Se fizermos isso Nós temos Que parar isso Esquecidos De que antes Dessa justiça Há uma bondade soberana Então a bondade soberana Se sobrepõe A lei de Italião Quando Nossas motivações São Para a transformação De nós mesmos Para a nossa elevação moral Efetivamente Que a bondade Se faz presente E portas Se abrem Para que essa transformação Se efetive Quando Efetivamente Nos prendemos A condição Dos nossos erros Quando Mantemos A rebeldia Quando Ferimos A justiça Pedindo A justiça Humana Sem lei De bondade Lógico Que nos afinizaremos Com esses mundos Onde Onde A lei De Italião Continua A ser Presença Absoluta Então É isso Que o irmão Cláudio Me chama a atenção Não é Não há essa regra Não é Severa De punição E Lógico Que isso Não isenta A condição Que nos chama a atenção Jesus De chamar Pedro E dizer Pedro Em bainha Tua espada Quem com ferro Fere Com ferro Será ferido Lógico Que não Mas Deixa claro Pelo próprio Pedro A me chamar a atenção Que o amor Cobre a multidão De pecados Então É essa balança Que precisamos entender Esses espíritos Embora Não tenham Alcançado A plenitude De suas ações Embora Tragam Remossos Tragam Atitudes Que Conflitam Com o amor A lei de amor Trazida por Cristo Embora Não tenham Oferecido Uma condição De De Completistas Muito longe disso Ambos Foram Imediatamente Acolhidos Pelas Possibilidades De fazer o bem E lógico Nessa grande logística Divina Serem eles Agentes Desse bem Que acontecerá O livro É riquíssimo Não posso deixar de citar o irmão Ribas Eu sei que o tempo é uma coisa terrível O tempo O relógio corre muito rápido Então O instrutor Ribas Ele apresenta-se no livro Reafirmando as palavras do irmão Cláudio E vale a pena lê-la para que tenhamos isso fortemente em nossas consciências A existência no carro físico além de ser um estágio de aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica É igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo induzidos ao que nos cabe fazer O livre-arbítrio na esfera da consciência permanece vivo e intocado Porquanto em quaisquer posições a criatura encarnada é independente para escolher os próprios nossos Então precisamos aprender a expandir o mundo magneticamente A sermos esses agentes de transformação Aliás Isso está muito bem colocado no livro dos espíritos O que nos chama a atenção Porque nós, os espíritos, temos o compromisso de transformar o mundo E como transformamos nesse aprendizado de reter o magnetismo Essa grande energia que Kardec começa a trazer para nós nesse conceito Como explicar Deus Pensemos em Chico, nosso querido Francisco Cândido Xavier Francisco e Paula Cândido Xavier Há pessoas que relatam quando sua presença física Que apenas na fila da casa da prece em Uberaba Já emocionavam-se Emocionavam-se Isso nada mais é do que a expansão magnética do próprio Chico nos oferecia Nos ensinando Nos ensinando Que podemos E aí sim Até a condição da bicorporeidade Aprenderemos Nesse exercício constante Que a vida física nos dá É uma maravilha O livro é riquíssimo Chama-nos a atenção Também o irmão Ribas Conversando com os dois Conversando sobre o livre-arbítrio do Túlio Mancini Que sofrerá uma reencarnação compulsória Que ele já Lá na frente do livro Abarcado pela mãe Pela Vera Fantini Ele mal sabe Que o seu pai Será o Caio Serpa Caio que teria cometido Ou levado ele A morte Com um disparo de arma de fogo Dando a entender Para as leis humanas Que havia sido um suicídio E para não dificultar a reencarnação Ele Veja que beleza Ele liga-se ao corpo materno E entra em absoluto esquecimento Ou Diríamos na leitura humana Num coma induzido Ele foi levado ao coma induzido espiritual Para não vivenciar O seu próprio O seu próprio O seu próprio Preparo reencarnatório Porque ele poderia conflitar com Caio E a logística da espiritualidade Dando a Caio A possibilidade agora de ir Inclusive fornecendo a vida ao Túlio E toda a sua riqueza Todo o seu trabalho Todo o seu trabalho Devolvendo a ele As possibilidades De ser agora Um espírito Que se afinize Por leis Reencarnacionistas E leis consanguinhas Então é belíssimo Então é belíssimo A solução Da espiritualidade É belíssima Sempre trazida Pela lei do amor É belo O livro é riquíssimo O tempo não nos permite Avançar muito Mas o Ribas vai falar Sobre os espíritos Que mantêm sua rebeldia O Ribas vai falar Sobre a leitura Inclusive de inferno Que fazemos na vida O livro vai falar Da condição De rever Rever os vivos Das dificuldades Que isso pode gerar Para os espíritos Não é E às vezes Encontrarem nós Encarnados A ingratidão Como dói Dói também Dos espíritos Que partem daqui E às vezes Não recebem de nós Nenhuma prece Nenhum pensamento Certo? Para que sejam acolhidos E efetivamente Nós vamos encontrar isso A ingratidão Está muito clara Nas leis Nas leis Que Jesus nos trouxe Quando ele questiona Sobre os outros Nove leprosos Que também foram curados Mas não voltaram Para agradecer Mas diz Há uma frase belíssima Que nos traz O nosso instrutor Ribas Que devemos gravar Em nossas mentes A justiça A justiça de Deus Não vem sem O apoio Da misericórdia Gravamos Essa frase Sobre todos nós Primeiro Para não sermos nós Os julgadores Segundo Para termos a certeza De que a misericórdia de Deus Nós falamos Quando nós falamos há pouco Que a bondade soberana Sempre está A frente Dessa lei De justiça Meus queridos irmãos É belíssima Toda obra É belíssimo Todo livro É riquíssimo Riquíssimo De informações De esclarecimentos Há neste livro Depois de ver tantos sofrimentos Eu não contei isso Em nenhuma obra De André Luiz Mas ele bota assim No encerramento De um capítulo Ele bota Aquelas Relicências E ele Ali é André Luiz Que pega a caneta E nos escreve Chamando Irmãos da Terra Em meio As vicissitudes Da experiência humana Aprendei A tolerar E perdoar Por mais Se vos Fira e calunie Injure E amudoçoe Ouvidai O mal E fazendo o bem Não dá para ler tudo Mas gravem isso Não é Bota lá Entre o Céu e a Terra Entre o Céu e a Terra Puxa que já é outro livro Ufa E a vida continue Coloque lá Faça uma busca Num PDF Coloque Irmãos da Terra Em meio Em meio As vicissitudes Nós vamos ver Um grande parágrafo De punho direto De André Luiz Como se fosse Um médico Um médico Nos fazendo Uma receita Uma receita Uma receita Não é É São duas páginas Por exemplo Duas páginas É um parágrafo Não é Imenso Mas que é um chamamento Para nós Perfeito 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 Simplesmente perfeito Não é Nos chamando As obrigações Que temos todos nós A fazer Muito obrigado Pela oportunidade Agradeço muito A AMB EPE Né E Lógico A essa estrutura AMB Brasil Para Mergulhando Né Nesse Nesse capítulo Né A vida No mundo espiritual Nos adequarmos Um pouco mais Na própria vida física Que Jesus Que o Pai Nos envolva Nos abençoe E que possamos Dignificar A nossa Encarnação Não é Mesmo consciente Que estaremos De longe Não é Da Da Condição de completistas Mas Sabedores De que somos Peças importantes Na construção Divina Que Jesus Nos envolva Que Jesus Nos abençoe Hoje e sempre Muita Paz a todos E minha gratidão A vocês Que tiveram a paciência E a generosidade De nos escutar Neste momento Jesus Conosco Sempre Assim seja Tchau 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 Tchau